A visita começou bem cedo com um bom dia reforçado pelas 130 crianças Depois de três visitas dos bombeiros à escola, foi a vez da criançada receber orientação no próprio batalhão Por exemplo, a criança ficou presa dentro do carro e você o que? A chave colar Então nós vamos lá com aquela viatura para poder abrir É um projeto social do Corpo de Bombeiros que tenta resgatar a cidadania, orientar as crianças E levar para o melhor caminho possível durante suas vidas O projeto vem sendo realizado desde 2009 Só este ano já atendeu a 4.500 crianças Os encontros abordam assuntos como a prevenção de acidentes domésticos, incêndios, afogamentos Além de conscientizar os jovens estudantes quanto ao risco das drogas A criminalidade, a droga está tomando conta da nossa sociedade, da nossa comunidade E a gente tenta fazer a nossa parcela, que é orientar não só as crianças Mas também os pais, os educadores, para levar as crianças ao caminho mais certo possível Neste mês, cinco escolas estão sendo atendidas Os resultados são colhidos na sala de aula Todos eles, logo após a palestra, cada um quer falar, quer explicar mais Procurar dar mais entendimento, é excelente Eles se envolvem bastante com o processo Foram várias informações que o corpo de bombeiro prestou na escola E agora que é o momento deles vivenciar essas informações Aqui a gente considera que é uma verdadeira aula de cidadania Lições que são guardadas pelos alunos e que eles têm na ponta da língua Aprendi que o caminhão de resgate foi feito para... Tem várias coisas para se a pessoa passar mal, cair num buraco Aí tem a máquina e tudo lá para paralisar, para não machucar aqui atrás Quando tiver um incêndio, acionar o ponte bombeiro Quando alguém estiver sofrendo acidente também É um incêndio, acionar o ponte bombeiro E aí tem a máquina e tudo lá para não machucar aqui